Quem é que está fazendo amor O que faz amor melhor ainda não achei Acho que por isso eu me apaixonei Ainda ama tanto e fui jogado fora Será que já existe alguém dormindo em nossa cama? E o meu amor sorrindo jura Vimos e diz que ama Eu sei que vai fazer também o mal que já me fez E se conheço bem a sua estupidez O meu amor está perdido outra vez Quem será a próxima vítima agora? O que mais comigo diria vai fazer de tudo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que mais comigo diria vai fazer de tudo Eu sei que não demora Quem está o amor que era meu a essa hora? Será que está comemorando porque eu fui embora? Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse outro amor também não vai durar E ao trocar de novo vai comemorar Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? O que mais comigo diria vai fazer de tudo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? O que mais comigo diria vai fazer de tudo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? 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 Gosto de ficar te olhando Faço tempo imaginando Teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Tenho amor demais Só pra te dar Quando eu fico do teu lado Teu olhar apaixonado Só você não vê Quando eu beijo o teu rosto Minha boca sente um gosto De um beijo pra valer Acho tudo isso uma loucura Coração dispara E a gente não segura Meu amor Eu quero só você O que tem que ser Assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende As coisas que eu te digo Meu coração É teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que citar Você não entende Me deixei comigo Quero você E vou te amar Eu gosto de ficar te olhando Faço tempo imaginando Teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada Dentro do meu peito Nem o amor De mais só pra te dar O que tem que ser Assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende Você não entende As coisas que eu te digo E meu coração É teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que citar Você não entende Que mexeu comigo Quero você E vou te amar O que tem que ser Assim será Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Sem esperar Você não entende As coisas que eu te digo E meu coração É teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que citar Você não entende Que mexeu comigo Quero você E vou te amar O que tem que ser Assim será Assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende As coisas que eu te digo E meu coração É teu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que citar Você não entende Que mexeu comigo Quero você E vou te amar Toda vez que eu te vejo Coração aquece Corpo incendeia A droga do desejo Vem Arrepiando a pele Dilatando as veias O nosso amor É amadinha Coisa perigosa Canto de sereia Mas todo amor Quando é secreto Guarda sentimentos Que se escreveu na areia O som da sua voz O som da sua voz O som da sua voz Me excita Fale mais um pouco Não desligue agora Eu sei que nosso amor É vício Desejo que enlouquece Loucura que devora E sei que se eu provar E sei que se eu provar De novo O gosto desse beijo Não vou mais embora Já conheço bem Já conheço bem o filme Vai acabar em cama No final da história Hoje eu vou ficar em casa Vou tirar a roupa Vou te amar em pensamento Vou ter febre louca Mesmo te querendo muito Não vou te encontrar Vou te amar em fantasia Pra não machucar O som da sua voz Me excita Fale mais um pouco Não desligue agora Eu sei que nosso amor É vício Desejo que enlouquece Loucura que devora E sei que se eu provar De novo O gosto desse beijo Não vou mais embora Já conheço bem o filme Vai acabar em cama No final da história Hoje eu vou ficar em casa Vou tirar a roupa Vou te amar em pensamento Vou ter febre louca Mesmo te querendo muito Não vou te encontrar Vou te amar em fantasia Pra não machucar Mesmo te querendo muito Não vou te encontrar Não vou te encontrar Não vou te encontrar Vou te amar em fantasia Pra não machucar Hoje eu vou ficar em casa Hoje eu vou ficar em casa Vou te amar em casa Vou te amar em fantasia É meu favo de mel É meu cacho de uva Minha estrela no céu É meu sol, minha chuva Vale mais do que ouro Minha joia mais rara É o ar que respiro É meu bem e a cara Você faz um amor Que me tira do chão Com você faço coisas Muito mais do que ouro Muito mais que paixão Eu nasci pra você Nunca me deixe só Você é meu denguinho É meu moragodó Você é meu moragodó Amor Você é meu moragodó Afro Você é meu moragodó Ioiô Você é meu moragodó Pois é Você é meu moragodó Amor Você é meu moragodó Energia gostosa Vivo na água na flor Minha noite de lua Meu cheirinho de amor Minha cama e o colírio Meu divino querer Meu agora e depois Quem sou eu sem você Você faz um amor Que me tira do chão Com você faço coisas Muito mais que paixão Eu nasci pra você Nunca me deixe só Você é meu moragodó Você é meu moragodó Amor Você é meu moragodó Nossa Senhora! Você faz um amor Que me tira do chão Com você faço coisas Muito mais que paixão Eu nasci pra você Nunca me deixo só Você é meu negrinho É meu moragodó Você é meu moragodó Amor Você é meu moragodó Amor Você é meu moragodó Oア because em mim ATF höher OQ mRl 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 Imaginação, Ainda essa que pronto em seguimi você tem mim Toda mulher gosta de ser tratada Com muito carinho Porque o sabor especial de ser amada É como um vinho Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa A hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos Mas no fundo Seu coração só quer as coisas Mais simples do mundo Espero um homem de verdade Pra mudar de vez Mudar a sua vida Toda mulher sentindo o beijo O gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo com carícias Toda mulher sente saudade do amor que fez Se foi correspondida Se foi correspondida Passe e me deixa de querer E pro seu corpo eu sou o Brasil E tem o amor que você quer Amor que você quer E diz que eu sou tua paixão O dono do seu coração Que aceita ser Minha mulher Minha mulher Eu vou te amar de um jeito lindo Como o falho vindo Pra molhar a flor Toda mulher Toda mulher Só nasce pra viver de amor Toda mulher Só nasce pra viver de amor Toda mulher sentindo o beijo O gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo com carícias Toda mulher Toda mulher Sente saudade do amor que fez Se foi correspondida Assim me deixa Te querer E pro seu corpo eu sou o Brasil E tem o amor que você quer E diz que eu sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser Minha mulher Minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o falho vindo pra molhar a flor Toda mulher Toda mulher Só nasce pra viver de amor Toda mulher Toda mulher Só nasce pra viver de amor Toda mulher Toda mulher Só nasce pra viver de amor Toda mulher Toda mulher só nasce pra viver de amor Foi você quem quis assim, amor Fiz de tudo pelo amor de nós dois Sonhos, alianças, chuva de arroz Mas você mudou depois Me deixou carente assim, tão só Fui brinquedo que você não quis mais Fez o meu castelo de sonhador Desapar pra nunca mais Eu estava no meu canto só Sem ninguém, mas sem chorar também Coração achando assim melhor Não se perde quando não se tem Mas aquele brilho em seu olhar Foi encabelando meu coração Mago ouvi e partiu Quer voltar Doce, meia, o dia, o meu Foi você quem quis assim, amor Fiz de tudo pelo amor de nós dois Sonhos, alianças, chuva de arroz Mas você mudou depois Me deixou carente assim, tão só Fui brinquedo que você não quis mais Fez o meu castelo de sonhador Desapar pra nunca mais Você sabe que se eu falar Com essa água não vou mais beber Choro, deixo a sede me matar Pra não ter vergonha de viver Você foi o rio que já passou Me moveu ruins dentro de mim Meu olhar que transbordou Já secou Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Amor Fiz de tudo pelo amor De nós dois Sonhos, alianças, chuva de arroz Mas você mudou depois Me deixou carente assim Tão só Fui brinquedo que você não quis mais Fez o meu castelo de sonhador Desapar pra nunca mais Desapar pra nunca mais Aquele amor que passou Que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora que eu sou Não teve dó de mim Isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu brindei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com o outro Mas juro que estranho O usar eu não usei Eu mudo a campo Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora que eu sou Eu tinha um grande amor Não teve dó de mim Aquele amor que faz gostoso me deixou 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 O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende Atender uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Ser tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é Você é tudo o que eu queria Não é assim que acaba uma grande paixão Não, não, não Não, não, não Não é assim que acaba uma grande paixão O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe E lembro de você Não sei se fico aqui Eu mudo de cidade Sinceramente amor Ou não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Não sei se era melhor Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Não é assim que acaba uma grande paixão Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não É o resto que acaba uma grande paixão Razões, tenho demais pra te deixar Mas não consigo Não sei onde esse amor vai me levar Mas eu não ligo Fugir, quem sabe seja a solução Mas como vou fugir de uma paixão Talvez até consiga me enganar Mas como enganar o meu coração Razões, tenho demais pra te deixar Ir embora Mas só a sensação de te perder Nesse momento me apaixonar Quem sabe eu possa me recuperar Tentando um outro amor no seu lugar Razões, tenho demais pra te deixar Ninguém mais O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer para o meu corpo? Que vai ficar vazio e quase morto Pois é, tão dependente de você O que é que eu vou fazer? Se essa indecisão me enlouquece Valorizar assim quem não merece É coisa que eu não posso responder O que é que eu vou dizer? Se essa indecisão me enlouquece Valorizar assim quem não merece É coisa que eu não posso responder Moça Espere amanhã Levo meu coração Pronto pra te me entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Joga Joga Eu quero me enlouquece Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Quero, quero, eu quero Quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Morrer de amor 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 Manhã de sol Louca de amor, pichão é do céu E quanto sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou o patinho Os velhos, os velhos É rai, estrela e lua Manhã de sal Meu iá, iá, iô, iô, iô Você é assim E nunca meu não Quando tô louca Me beija na boca Me ama no céu Fala seu carvista louca Vai assim que tá bonito Me suja de carinho Me põe na gourmandé Falou boa Vou lugar de amor, pichão é do céu Uô, 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 uô E quanto sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no céu Canta de novo Quando tão louca Me beija na boca Me ama no céu Quando tão louca Me beija na boca Me ama no céu Mãe, meu iaiá, meu iaiá Mãe, meu iaiá, meu iaiá Mãe, meu iaiá, meu iaiá